E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.